Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, guarda municipal, imprensa, senhor chefe de gabinete Edson Ruiz, todos que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, hoje nós tivemos aqui a visita do senhor secretário de Comércio, Indústria e Agricultura, o doutor Matheus, acompanhado do diretor, o Piva, apresentando-nos os trabalhos que vêm sendo realizados por essa secretaria, a gente sabe que é uma das secretarias mais importantes do município, no sentido de que é ela que trabalha para se buscar recursos, sobretudo das empresas, através de legislação específica, como a lei de incentivos fiscais, ações para incentivar o comércio local, os micro e pequenos empresários, os MEIs, agora também, é a secretaria que tem o menor orçamento da prefeitura. Sei bem porque eu fui secretário dessa pasta durante um período, e é uma pasta onde sobra quase nada, quando você custeia todas as despesas, funcionários e tudo mais, é muito pouco que sobra para investimento. E por isso que fizemos, até no ano retrasado, no ano passado, aqui a emenda impositiva destinando, a emenda essa que foi aprovada por todos os vereadores, destinando recursos para ser investido, sobretudo na capacitação da mão de obra de comerciantes, de pequenos empresários. E um desses projetos, que foi o Inova Vinhedo, um projeto de fato inovador em todo o estado de São Paulo, o Vinhedo foi uma das primeiras cidades, se não a primeira, a ter esse projeto exatamente nesse modelo, que foi possível graças aos recursos que nós destinamos através de uma emenda impositiva, pois tivemos esse ano, nós estamos tendo já a segunda turma e esperamos no orçamento agora poder, novamente, destinar o recurso para esses fins. O Matheus veio falando também do Banco do Povo, do trabalho que é realizado, que é um trabalho de microcrédito, sobretudo para os microempresários, realmente, para a MACE, e mesmo que não tiver formalizado, é possível conseguir, se for para utilização em um negócio, para pequenas reformas, enfim, para uma série de outros investimentos, especificamente para os micros. Tem um valor razoável, que foi já emprestado esse ano, mas como eu até comentei com o Matheus, um projeto tão bom que merecia um aporte maior de recursos e uma estrutura melhor. A gente tem hoje, basicamente, uma funcionária que faz um bom trabalho, um trabalho muito profissional, já há muito tempo ali, a Sônia, mas que as condições, em termos de recursos e de infraestrutura, às vezes precisa de um veículo para ir nos bairros visitar, um pequeno comerciante não tem, precisaria de talvez ter mais pessoas ali. Então, é um trabalho muito bom, mas que mereceria um aporte maior de recursos e uma atenção, porque, sobretudo num momento que a gente vive de grandes dificuldades, para a grande maioria dos micro e pequenos empresários, seria muito bom se pudesse expandir esse serviço do Banco do Povo. No mais, a gente ter acompanhado o esforço ali do Matheus e da equipe dele, agora lá na área onde funciona o SIM, para poder, com os recursos que tem, com o orçamento que é extremamente escasso, poder fazer o melhor possível. Então, fica o nosso cumprimento ao Matheus, a toda a equipe, que esteve aqui apresentando as ações nessa semana do empreendedor que a gente vai estar vivendo e que já foi lido aqui no início da sessão pelo nosso secretário da mesa. Gostaria de cumprimentar também todos os candidatos ao Conselho Tutelar, em especial aos eleitos, que possam ter um bom trabalho, alguns, creio que a maioria reeleitos até, que possam seguir fazendo um trabalho que eu acho que é da maior importância no nosso município e que tem necessariamente que ser um trabalho apolítico e apartidário. Se começar a politizar, a hepatitarizar o Conselho Tutelar, vai ser algo muito ruim para a própria entidade, para o próprio Conselho. Eu falo aqui com respeitando todo cidadão, todos que foram candidatos, todos têm o seu direito, estando de acordo com o que está previsto no regulamento, todos têm o direito de concorrer e a população vota e escolhe. Mas acho que a gente tem que ficar todos muito atentos para que não se transforme o trabalho, que é fundamental, o Conselho Tutelar vai estar trabalhando. com as famílias, com as crianças, sobretudo. Então, não pode, tem que ser um trabalho estritamente técnico, profissional, de pessoas vocacionadas para esse tipo de trabalho. Então, fica aqui o meu desejo de sucesso e um bom trabalho para todos que foram eleitos ou reeleitos. O vereador Paulinho Palmeira falou aqui, do que nós vimos nas redes sociais e depois na imprensa, que depois de inúmeros pedidos nossos, dessa casa de diversos vereadores, eu fui um que pedi por várias vezes, fizemos moção, o Paulinho vem há anos pedindo, para que se fosse feito algo ali na região da estação ferroviária, região central, ponto onde todos passam ali. A gente sabe da situação, que não pode ser feita uma reforma, que tem que ser feito, já foi feito, aliás, um projeto contratado, um projeto existe, um projeto de restauração, e esse trabalho de restauração é um trabalho extremamente caro, é um trabalho minucioso, técnico, isso não pode ser feito, como alguns imaginam, vai lá ou demolir, não, ela é tombada a estação, ou mesmo vai lá, pinta, faz uma reforma, não pode. Mas o que pode ser feito, o que a gente pede insistentemente, e parece que agora começaram a fazer, e tomara que realmente façam, é fazer pelo menos ali, deixar aquele local mais urbanizado e limpo, não na situação que se encontra lá há tanto tempo. Aqueles vagões que chegaram aí na cidade, acabaram não sendo utilizados como deveriam na época, foram vandalizados, atearam fogo, e hoje o que a gente vê ali? Escombros, nada mais que isso. Então, por que não tirar? Pica isso, tira essa porcaria daí, que isso não serve para mais nada. No passado talvez tivesse utilidade, hoje não serve para mais nada. Ah, tem que ter ações burocráticas para isso, que se tome essas ações, mas que tire isso daí, e até que se faça esse restauro, a gente ter aquilo em uma melhor situação. Vimos ali o início de obra, então quero, assim, cumprimentar a todos os envolvidos, que finalmente nos ouviram, depois de inúmeros pedidos. E, por último, gostaria de convidar os senhores vereadores e vereadoras, todos aqui presentes, a participarem no próximo final de semana da terceira edição da Festa da Cultura e Tradições Setanesas, o evento que está na sua terceira edição, e onde a gente procura ali resgatar algumas tradições que, no decorrer do tempo, sobretudo do homem do interior, do povo caipira, e não há demérito nenhum, pelo contrário, acho que é uma cultura que tem que ter muito orgulho do que ela é, do que ela representa nesse país, da cultura setaneja ou da cultura caipira, propriamente, que é a cultura característica do interior de São Paulo, boa parte de Minas, Goiás, Paraná, enfim, diversos estados. Então, teremos ali várias apresentações de duplas setanejas, algumas da linha mais tradicional, outras mais atual. E estamos trazendo de fora também, mais uma vez, de longe, porque em Vinhedo não existe mais, pelo menos que a gente conheça, um grupo de catira, para fazer uma apresentação no sábado, no domingo tem um grupo de congada, ou cateretê, como também é chamado, um outro de folia de reis. Vamos ter também a participação, a apresentação aqui no sábado, à tardinha, da Corporação Musical de Vinhedo, que tem um repertório exclusivo de músicas setanejas, e que vai estar fazendo a apresentação também. No domingo vamos ter um desfile de muladeiros e cavaleiros. A gente sabe que a história desse país se formou no lombo de mulas e burros, sobretudo. A própria Estrada da Boiada tem esse nome, porque era onde, sobretudo, nesse trecho de Sorocaba até São Paulo, eram conduzidas as boiadas, acompanhadas por cavalos e mulas e tudo, e onde surgiu a nossa cidade, as beiras da Estrada da Boiada. Então, a gente tem, como o resto do Estado todo, uma forte ligação com a cultura caipira, setaneja. Então, essa festa procura trabalhar e resgatar esses valores, essas tradições culturais aqui do nosso Estado. E é um evento que, nós, para realizar, às vezes a gente ouve pessoas, ou por desconhecerem, ou porque a ideia realmente é falar mal, nós alocamos o PAC exatamente de acordo com o que está previsto no decreto municipal que regulamenta, pagamos por isso, temos apenas o apoio institucional da Prefeitura, todos os custos, e não é pouco para realizar um evento dessa natureza, custeado por nós. Como várias outras empresas fazem, como algumas entidades do município fazem, como qualquer outra empresa, o cidadão, pode ir lá, verificar a agenda do PAC, solicitar uma data, e, de acordo com o que está estabelecido no decreto municipal que regulariza o uso, fazer o evento. Só para deixar claro isso, porque a gente sabe que, às vezes, tem pessoas de língua grande que gostam de falar sobre o que não sabem. No mais, reforço aqui o convite a todos e agradeço a atenção.